O debate continua. Eu aqui, contando com vocês aí. E aquela desembargadora que tirou o filho dela da cadeia, que é um traficante lá no Mato Grosso, cometeu nova atrocidade na magistratura. Ela gosta de soltar bandido. A desembargadora Tânia Garcia Freita Borges, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que foi notícia em todo o Brasil pelo Fantástico, ela pessoalmente soltou o filho dela, que é um traficante. Enfim, e agora, de novo, ela solta dois bandidos perigosos pra caramba, estelionotário, que a Polícia Federal tinha prendido o cara. Ela não quis nem saber. Foi lá numa canetada só, num plantão do final de semana, que eu nunca vi juiz, não trabalha dia nenhum. Daí no dia que ele vai trabalhar, ele faz essas cagadas, né? É brincadeira. Tem um monte de corpo fazendo dia a dia, eles não fazem. Mas aí, no dia que ele tá de plantão, ele vai lá e fala, não, vou soltar esses bandidos aqui, que eu já... Então, o Celso Edgar Gonzaga Júnior e Anderson Flores Araújo, apontado pela Polícia Federal de dar um golpe de 25 milhões de reais, foi solto por essa desembargadora. Ela adora, adora bandido. E eu não consigo entender porque o CNJ já não afastou ela do tribunal. Porque o CNJ tem a obrigação de fiscalizar esse tipo de coisa. Tem muita gente que fala que a gente não pode... Mas tem... Na justiça, nós podemos dar a nossa opinião, sim. Por quê? Uma coisa dessa... Uma coisa é você julgar com uma certa coerência as coisas. Mas no momento que você solta o teu filho, que é traficante, que ela não poderia sequer ter analisado o processo. Por quê? Tem interesse próprio ali. Tem interesse... Não existe... Não, não, eu sou neutro, é meu filho, mas eu sou... Não existe isso. Ela deveria declarar, sou impedida de julgar o caso. Mas não, ela meteu a caneta e soltou o filho dela. E agora, de novo, ela solta esses dois bandidos que deu um golpe de desgraçado lá no Mato Grosso. Mas num plantão de sábado. E o interessante é que até agora o CNJ não se manifestou sobre esse sentido. E vamos lembrar que o CNJ é presidido pela... pela ministra Carme Lúcia. precisa de um pronunciamento urgente sobre esse caso, porque é precedente e é perigoso. Pode ter certeza que o filho dela, tudo bem. É fácil de achar, é só dar uma espremida nela que ela mostra onde está o filho dela. Mas esses dois bandidos, sabe quando que a polícia vai conseguir prender novamente? Nunca. Nunca. Primeiro porque a cidade onde eles foram presos é perdido no Paraguai. Dá pra ir correndo a pé com... 10 minutos, passa pro lado da ponte. Já não pegam mais. Então tem tudo isso. E o CNJ até agora não se pronunciou sobre esse assunto. Ela foi notícia no Fantástico, foi notícia em jornais, por ter liberado o filho dela. Foi pego 400 quilos de droga, 1.700 balas de pistola e depois foi lá, deu uma canetada, mandou soltar o filho dela. E, claro, é obrigado a cumprir, a justiça tem que ser cumprida. O cara soltou o filho dela. Daí, durante tudo, até agora nem sei se o filho dela voltou pra prisão ou está internado. Mas, enfim, isso não pode continuar acontecendo. Precisa de uma providência urgente do CNJ, que é responsável, foi criado pra fiscalizar esse tipo de coisa. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu sou o Claudio Demir Cacarotti. A sua participação é muito importante. Debatemos todos os assuntos aqui. Entendemos muito pouco de tudo, mas falamos de tudo aqui, tá bom? A sua participação aqui é muito importante. Não se esqueça. Dá o seu like, faz o seu comentário, a favor ou contra, mas todos eles são bem-vindos. Um abraço e até o próximo.